Bom galera, boa tarde. Pra quem não me conhece, meu nome é Cainan, do site da TeamComics. E pra mim é uma honra enorme estar com vocês. Pô, você não tava naquela série brasileira boa pra caramba? Como é que é o nome? O Processo? O Processo! Fui figurante na série. Fui figurante na série. Aí, porra, aí. Você é muito... Troca de lugar. Só de fazer a figuração ele já conseguiu um espaço aqui. Aí daqui, o Processo. Você viu como decola as coisas? Parece que você fizesse uma série conhecida. Então, galera, pra mim é uma honra enorme ter vocês que eu acompanho o Trump de vocês há um bom tempo. Já fui em show dos quatro. Juntos ou separados? Os dois. Eita, maneiro. E eu queria... Você não tava naquela série? É a tua série, o Processo. O Processo. Eu queria muito perguntar pra vocês, porque eu já vi o filme, obviamente. E ele é um filme que tem um linguajar bem despojado, sabe, né? Bastante gíria, bastante palavrão. E eu queria saber se não fosse um projeto assim, vocês aceitariam participar. Porque é muito a cara de vocês, né? Muita afinidade com o Trump de vocês. Mano, com toda certeza não. Tá ligado? Não, porque a gente, primeiro de tudo, a gente não é do ramo, tá ligado, mano? É... tem todo um bagulho. Se não fosse um personagem que fosse a nossa cara... 100 mil. Eles mesmo... 100 mil. Depende do dinheiro. Quanto você vai pagar? Se você não vim com a prata, filho, tem uma galera pra ajudar. Eu faço adeus. Eu tenho seus carinhosos. Tá doido, né? Mas calhou de ser algo que combinava com a gente, então foi melhor ainda. Sim. Tô mais fácil. Porque foi mais fácil dizer sim, né? Aí eles pagaram também. É, e se você parar pra pensar, se o cara colocasse, ah, faz de um jeito meio, tipo, sei lá, dramático ou formal, mano, aí você teria que ser ator pra fazer, tá ligado? Tipo assim... Mas você é ator? Você fez curso de ator? Você não fez curso? O único que fez curso que você fez? Não, foi de improviso, pô. Nossa! Era numa escola de ator, era numa escola de ator, mas era só módulo de improviso. Ah, eu achei que você tinha feito... Troca! Não, era uma... Noite de improviso, mas era aula de ator. Era aula de piano, mas a gente fazia improviso. Parecia os barbichas falando agora. Troca, troca. Ah, legal, mano. Fico feliz de saber. E só parafraseando aí a série do processo. Vocês são humoristas, assim, que estão no topo hoje. Fizeram a pontinha na série do G. Agora, fazendo dublagem e tal. Então, sei lá, o que falta pra vocês serem artistas ainda mais completos? Pai. Puta que pariu! Ah, eu não vou nem falar o que eu acho. É... Como a gente é amigo, então a gente já tá ligado com qualquer rolê ou do outro, a gente é focado muito no stand-up, tá ligado, mano? E aí, tipo, todas as vezes que as pessoas veem a gente fazendo outra coisa, as pessoas pensam assim. Ah, não, que os moleques estão evoluindo pra... Não. A gente já tá na hora que a gente via fazendo isso. Só faz o que acha maneiro mesmo. É. Que foi o caso do filme. Que a gente olhou e falou... Cara, isso aí vale a pena a gente parar de não fazer nada pra fazer isso. E posso dar-lhe o papo. Não é pelo cachê. Mas não é pelo cachê mesmo, tá ligado? A gente veio por causa que o Endel é foda. Sim. O Endel é foda, a ideia é foda, o filme é foda pra caralho, a liberdade criativa que a gente teve, a experiência de fazer um bagulho de dublagem que a gente nem sabia, tá ligado? Então foi pelo projeto, mano. Eu realmente ia perguntar sobre isso, porque o Endel dirigiu vocês, tá ligado? E eu imagino que deve ser um baita desafio, porque ele é um cara titânico, a dublagem. Então, sei lá, o time é que foi lá? É, titânico é muito bom. É, titânico é muito bom. O neguinho é estudado, tá? Pareceu um anime falando titânico. O maluco foi do Bob Esponja ao Batman, né? É muito rápido. Sim. O cara foi titânico. Se fosse titanos... Não, o Endel é muito bravo. Se fosse titanicos... Não ia dar certo. Não ia dar certo. Tá ligado? Porque é muito experiente de uma forma absurda, meu irmão. E como ele conhece também o nosso trampo, ele sabia os cachorros que combinavam mais com um, combinavam mais com o outro, então... E é mais fácil obedecer quando é o Goku mandando. Quando a gente fala, oi, eu sou o Goku, aí flui as coisas. Mano, teve uma coisa... Fiz uma piada com ele, ele fez aaaaa! Então ia ser bom depois. O maluco ia dar um come-rame errar se eu errar de novo. Falei de saber que ele deu essa liberdade criativa para vocês, que era realmente a dúvida que eu tinha. Tipo, se vocês tinham uma liberdade de improvisar, as falas, o texto, ou se realmente tinha algo mais engessado. O roteiro sempre faz mais de uma versão, por causa que depende do veículo onde vai distribuir, tá ligado? Então a gente teve que fazer uma versão que eles até chamaram de, ó, a gente vai ter que fazer isso daqui do script pra seguir certinho e agora vamos fazer a versão que vai, tá ligado? E aí a gente teve que fazer por causa que a gente não sabe como é que vai ser. Então pra garantir fizemos uma versão mais clean, que não é a versão que tá no filme que vocês já assistiram, inclusive. É, mas eu acho que foi saudade de vocês, a minha não teve essa... Não, a minha também não. A minha não era tão... Eu acho que eu devo ter exagerado um pouco. Eu achei que o povo da cocaína lá, eles não iam deixar pra lá. O cocaína é do filme do urso, né? Ele é, pô, ele falou, não, mas o cachorro... É brincadeira. Eu quero ser esse filme que ficou caindo em bíblia. Bom, gente, só agradecer vocês aí, o tempo já acabou, então, enfim, não vamos... É nóis, meu irmão. Mas obrigado aí pela experiência. Gente boa pra caralho, mandou bem demais, parabéns, tá, amigo? Obrigado, Cainan. Cainan, tá, amigo? Certe! Polícia! Ai, o que a gente fez? Relaxa, mano, eu vou falar com ele. Olá, senhor policial, nenhum... Todo mundo fecha o focinho. E aí